Paulinho! Alô, minha autarquia, pode deixar que o Júnior vai cuidar. Mas pense num boneco grande, mais um elemento perigoso caiu na malha fina da polícia. O Lombriga Seca, como é mais conhecido nas paradas, ele foi pego tentando arrombar uma loja no centro da cidade, aqui em Fortaleza, e pensa, pega pra dez e levou sozinho. E aí, Majuel, é verdade essa culação? Rapaz, é verdade, eu não vou mentir pro senhor, não, sabe? Mas por que tu fez isso, Lombriga Seca? Meu irmão, a culpa é do papai, ó. Do teu pai? Como assim, Majuel? Ah, diz aí, ele chegou pra mim de saciço, ele diz aí, ó. Anderson Clayson! Olha aí, só quem pode, Anderson Clayson! É, meu irmão, devolou aí o nome aí, bonitão! E por que tu te chamo de Lombriga Seca, Majuel? Rapaz, é porque quando eu era pro jeito assim, sabe? Tem um dinheiro que me dizia, né? De uma guia, de uma guia, sabe? Aí a galera diz que eu era muito mais de tal, raquete, comendo assim, entendeu? Aí, pô, tem que ter como Lombriga Seca, até hoje, ó, velho. Sim, mas voltando aqui pro delito, tu disse que arrombou uma loja porque teu pai mandou. Que história é essa, Majuel? Mas não é, seu Lombriga Seca, sabe? Se tu tá lá na jovem, ó. Aí tem que ver que o papai disse assim pra mim, ó. Mas não é surpreso, por que que você não abre uma loja? Aí abri, né, Duda? Abri na mão, mas abri, né? Olha aí, arrumação, mano. O pai dele mandou ele abrir um comércio. Ele foi arrombar uma loja, não é a putaria. Ah, isso é isso que é a vontade do papai, você tá dando a ver. Mas isso aqui é sério mesmo, uma doida, eu tô arrependido, ó. Aí, quer dizer que tá arrependido? Isso é bom. Olha, não é pra ter uma besta agora na loja, não, Duda. Era pra ter abrido mais na frente. Mas por que, Majuel? Ó, primeiro quando fosse ser preso assim pelos homens e não andar de Hilux, né, na roda do parteirão. Agora, eu tenho que ficar nas viaturas, é para ti. Então tá aí, essa é a versão do Lubriga Seca, que tem de nome verdadeiro Anderson Grace. Aí, aí. Vamos agora falar com o delegado Francisco de Assis Militante. E aí, doutor, como é que vai ficar a situação do Anderson Grace? De quem? Do Anderson Grace. Ah, aí, 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 aí. Vem, sim, puto lá. Deu entrada aí ao Anderson Grace? Ah, deixa eu ver aqui nos fichas, então. Ah, Doutor Cleiton? Não, 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 não. Só tem atrás aqui um elemento conhecido como Lumbriga Seca. Mas, doutor, o nome dele é Anderson Grace. Ela quer saber de nome, rapaz. Eu tô pegando é pela jura, eu quero nem saber quem é. Mas nós aqui Lumbriga Seca. É, Lumbriga Seca até morrer agora, porque a vergonha, tá entendendo? E dá valor ao conselho do pai. O pai dele não mandou ele ser bandido. Mandou ele, foi ele a minha mãe que é empresa. Exatamente, Doutor. Ele entendeu errado? É, desculpa dele, tá entendendo? É, quando uma pessoa nasce com uma idolatria errada, tá entendendo? Doutor, Doutor, desculpa interromperam, mas idolatria? Ah, quando uma pessoa tem de dentro pra fora essa vontade de ser bandido. Ah, na verdade o nome da idolatria, delegado, é índole. Quando a pessoa nasce com a índole errada. Ah, rapaz, eu vou dizer uma coisa, tá entendendo? Um filho de uma regra desse, é doido pra ser candado, fica só aí falando pra ver se aparece nem o áudio dele. Isso aí você quer gostar de se amostrar, nunca ri. Mas é que é isso, titular, você também é. Sim, Doutor, e agora? E como é que fica aí a situação do Lúbrio, assim? Não tem uma dor, tá entendendo? É um bandido ordinário, mal fazejo. É, aí descer, pegar a perpétua, depois da perpétua, tá entendendo? Ih, delegado, não quer de maneira ainda, irmão, maneira ainda, velho do nego. Não tem negócio de maneira não, tá entendendo? Cala a boca, elemento! Pois é, aí quando ele sai da perpétua, ele pega uma xixinha e cala a bolsa. Aí, mais um elemento, isso deu mal. E, aliás, se você quer enveredar pelo lado do crime, preste atenção. Ou é cadeira, ou é cemitério. E o resto vai comendo, Raimundão!